Medicamento para testes e atenção está cumprindo as farmácias há mais de 40 dias. Boa tarde. A falta de consciências sobre a importância de preservar o ambiente, a limpeza do arroio dilúvio na capital, mostra o quanto a população precisa evoluir no que se refere ao insumo dado ao lixo de produtos. O Departamento Municipal de Língua Urbana de Porto Alegre já retirou de dilúvio mais de 40 toneladas de lixo. Os números e quantidade e variedade dos objetos encontrados nas válvulas do arroio surpreenderam o diretor gerado o arroio responsável pela operação de limpeza. O que nós temos encontrado de ilusão está desde cabine telefônica, que é o telefone público, ele já está limitado, que viveu em grande quantidade, móveis, forças, roupas, guarda-roupas, guarda-roupas, objetos plásticos em um número bastante preciso. Os trabalhos de limpeza vão se estender até o dia 27 de novembro. De acordo com a Língua Urbana, novas medidas serão adaptadas para a política envergonhista e o arroio dilúvio. E, por isso, previsão legal que o agente de prevenção de vendedorio pode atuar, essas pessoas sendo flagradas na diretoria, não só o cidadão e o índigo agrante, a segurança tem que estar com grandes quantidades de alimentos proibidos. E nós estamos encaminhando para a Câmara Municipal a guarda segundo semestre de maio, mas reduzindo o código de emprego urbano, que nós ainda temos as minhas. Conferimos mais uma autonomia para os cifrais, e incluindo a guarda municipal também, com a prevenção disso. Faltas vitalinas nas palácias devem permanecer até o fim do mês. Problemas que agravam porque não existe, logicamente, o veneno é caro. O componente é utilizado em tratamento de casos de hiperatividade e transporno de diversos de atribuição. Mas animais lucraram em dois dias, e não se encontram mais para mim a distância. Seguindo informações que temos no laboratório, no final do mês de maio, agora deverá estar em normais no gênero, mas vamos ver o problema, ele vai estar em geral, no medicamento. Por dia, dois milhares de pessoas procuram o nome de ajuda, sem sucesso. A vitalina é considerada par de acordo, e por isso, dentro dos estabelecimentos, ela fica guardada dentro do armário. que existe uma apresentação alternativa do elemento, que a vitalina é leão. Então, ele não pode ser substituído pela disparidade da fórmula. Essa dificuldade maior, que a vitalina ainda, ela tem uma grande larga de patentes, que, na minha fala, ela mantém ainda um produto, que é muito similar, o que não é que não é que não é que não é que não. A vitalina é leão, mas não outro. O Brasil deve criar o comitê- yacht escandalismo, que defenda o regime democrático, e avançar na análise de documentos do período do ditadoré militar. Mesmo após a Comissão Nacional, na verdade, encerrar os trabalhos da opinião, é do integrante da Comissão Cláudio Pontéis, que aceitou o convite da Universidade Federal de Campinas do Sul para uma aula magna, nessa terça-feira. Ainda desse ano da Comissão da Verdade Estadual no Brasil, começaram a ser analisadas 116 milhões de documentos. Um trabalho que vão explorar seus fatos e todo o período de exceção. Ainda não é claro aqueles que dedicaram uma vida a outra por um país mais justo democrático. A parte dos documentos foram anos com vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. As pessoas foram passadas em 126 milhões, só para todos em prova documentária. E agora, neste último momento, a vista que a estudia do inútil, a abrindo agora, em março, não é claro que a estudia fortemente a 40 e 23 minutos. E participa agora, a Comissão criava uma equipe de pedidos para influenciar histórias de mortos, que foram ensuadas como suicídio. A própria tecnologia em ferrozada. O segundo integrante da Comissão da Verdade Estadual de Contécios, que hoje deu a nova máquina do primeiro semestre no seu ampliado em Toulon, que é a Bíblia, que enraudeu a sociedade e criou uma confusão de uma forma de fortaleza em uma nova regulação. Mas nunca é uma nova confusão, tanto que os policiais da cidadania ser filhinhos que continuam a eleição vari a excriva na rede, ter uma memória de Deus que estão sendo derrota na Cílula, que é isso aí, que é isso aí. Veja depois de intervalo. A Secretaria de Segurança Pública realizou nesta manhã uma cerimônia para a entrega de armas de menor letalidade à CUSEP, Polícia Civil e Brigada Militar. Os equipamentos vão ser utilizados na Cota do Mundo de 2014. As armas de menor letalidade são usadas na solução de conflitos e vão, importante, apoiar documentos de apoio para a Segurança Pública. Segundo o secretário do Interlisters, os novos equipamentos são vão ser usados no último caso. O equipamento fica tentado. O tempo todo traz o seu vencimento nas costas, e é necessário ser repetido a manter as suas contas, para que, de mais que nós estamos trabalhando com inteligência, em investigação, vamos ter uma cota de muda. Os equipamentos não serviram às listas questões de segurança do Estado. A arma escolheu a lenda do truque moral e o espelho de pimenta, entre outras, somam no investimento que de quase 4 milhões de reais, e fazem parte do aparelamento pelo governo federal, e o Estado que segurarão os jogos da Copa do Mundo de 2014. Então, eles falam de modernidade, eu diria, o local, em nome de instituição, em nome de modernidade, de demotrafia, de educação, como a necessidade que o mundo atual existe. Então, eles se qualificam a nossa cota de melhoras, a melhoras para a participação, junto aos grandes eventos que eu comendo, e que queremos que esse palento não seja uma questão de utilizar, mas que for, obviamente, uma excelente condição, de causar milhões de mentalidades, em nome de instituições intimais que o governo atual, e de estar em situações mais graves, em situações de risco, e de ter sido estudado por uma questão de uma questão, como por algum motivo. Então, para a maneira que o nosso tipo de conversa não seja possível. Então, é que a maneira que o governo federal, no caso, este, de hoje, vai dar a história, o que ele é que, eles facilitarão, o que ele está, o que ele está lá, o que ele está esperando na questão. A TVE venceu o 43º Prêmio de Jornalismo Operação Confino. O concurso analisou trabalhos jornalísticos veiculados no período de 15 de dezembro de 2012 a 5 de março de 2013. A importagem em Operação Tranquilidade das Jornalistas em M. Montini ficou em primeiro lugar na categoria Peles Jornalismo. A matéria foi realizada na madrugada do dia 12 de janeiro de 2013 e destacou ações da Brigada de Estado combate ao abuso das emissões tonoras por delitos automotivos e com equipamentos de som. Apoiada por legislações vigentes, a operação miguiu o uso desses aparelhos, trazendo alívio e estestevo ao alívio de periodistas. As imagens estão de Rogério Tavares, edição de Márcia Lucas. E três reportagens exibidas nos jornais da TVE são finalistas na etapa estadual da quinta edição do Prêmio Cebrai de Jornalismo. Os vencedores estão sendo anunciados neste momento na sede da entidade aqui em Porto Alegre. 67 trabalhos estão inscritos na etapa regional. Os vencedores vão concorrer na etapa nacional. A reportagem Sonhos de Trabalho e, novamente, a educação com os pobres e vidros do mundo moderno, aumenta o empreendedorismo social como forma alternativa de venda para as quais os estudos e idos. A reportagem Caolho e Timônica falam sobre o diagnóstico de trabalho focados entre a empreendedoração e uma troca de imporências profissionais. A facilidade de dormir para o respeito da proteção nos negócios de um ano de 20 anos de vendedores é o tema da reportagem de Silvana Granjá. Os apontam que as crianças influenciam as famílias de 80% na hora da compra. O seminário, organizado pela PUC-RDES, discute sobre a publicidade infantil e as consequências do PUC-RDES na infância. A criança e a saúde tem um poder muito grande de violência dentro da família que estão trazendo tudo para a padeira para nós, não necessariamente para os produtos dos infantis da criança, a área influenciar para os produtos que não estão no universo de parecer. Desde o automóvel que faz a ocupar, o interesse, o celular e o computador, as crianças desde o PUC-RDES, desde o PUC-RDES. Existe uma discussão de intrínseca entre publicitários, advogados de psicólogos, sobre a visão da PUC-RDES, que vão alertar os primários dos estudos. Em relação à televisão, por isso, o código da PUC-RDES tem um maior público na parte dos estudos dos estudos dos estudos de educação para o consumidor. Foi testado na vida de um lugar de fora, os pequenos acabam tendo um estudante para acreditar que, para ser, para estudar criança. Foi assim, na sociedade, em que o campo disponível é o valor maior, e a venda das artes de brinquedos são produtores de infestos ao que a gente impactou entre um dos principais problemas. Os clientes revelados da PUC-RDES, cada vez não, os alimentos que têm acesso de ácido, que é o excesso de bebida saturada, verdura triste, sódio, bebida de baixo cheiro, com alimentos que são mais muito credentes, e isso acaba gerando. Geralmente, isso é um aumento do peso dessas crianças. Hoje, no Brasil, nós já temos 50% de crianças para obesidade e 30% de crianças com sobretudo. Os cemunhos dos ativos representam que a gente tem quase 100 milhões de crianças para crianças de um problema que é muito grave e que acho que uma da parte avançada para as doenças crônicas de infestidos. Eu estou dizendo que as crianças que, por sim, dentro desse grupo familiar, dão 50% das decisões de compra, e que, quando a casa que compra, elas se formam independente de alguns produtos. Para os especialistas, a mudança do exato deve partir dos responsáveis por essas crianças. de alguma forma, que, no caso, eu digo que, eu tenho parte das experiências que a Unidia está sempre presente para as experiências para as atividades que existem na coletiva e na internet, na internet, na internet, e que os artistas estão também refletindo as crianças que existem em fazer outras atividades que não existem para as pessoas. Outro colega me escreveu hoje, no início da manhã, uma mudança brusca de temperatura. O céu ficou nublado, sobeu granizo em algumas partes da cidade.